11 horas e 24 minutinhos e você aí de casa pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952 para o que você está fazendo e presta atenção no que eu vou te falar agora eu quero te fazer uma pergunta quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta na TIM é assim com o Liberty Controle Express por apenas 29 reais e 90 centavos mensais você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil local e DDD com 41 e tem 10 reais em créditos garantidos para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras é simples de contratar e fácil de pagar, basta ter cartão de crédito se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite saiba mais em tim.com.br TIM, você sem fronteiras Amaral Muito bem, nós vamos falar agora de um assunto importante porque ontem o IBGE decidiu divulgar o IDH principalmente das principais cidades brasileiras as capitais, Manaus está incluída teve um crescimento, no entanto as desigualdades sociais ainda são grandes por isso, a nossa cidade apesar de ter um bom IDH segundo o IBGE ainda está entre as últimas capitais do Brasil que tem um índice de desenvolvimento humano baixo isso é calculado por meio da renda, por meio da expectativa de vida e principalmente por meio da educação que é proposta ali para as nossas crianças, para as nossas pessoas que vivem aqui na capital amazonense são 11h25, vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta o resultado dessa pesquisa com o lápis na mão, Rafael faz o exercício de matemática e aprende a dividir ele foi recentemente aprovado para estudar em uma escola de tempo integral e aprender para ele é um prazer a motivação de Rafael está associada a uma melhora no acesso à escola de acordo com o IBGE, a área da educação subiu de 0,443 para 0,636 no índice de desenvolvimento humano que varia de 0 a 1 Dona Maria, mãe do garoto, sentiu a diferença A possibilidade que nós não tivemos antes, como era difícil na época dos meus pais hoje em dia a facilidade é imensa para você alcançar uma faculdade quer dizer, eu admiro muito, é uma escola que o meu filho estuda, é muito ótima Segundo a pesquisa, a renda per capita dos manauenses melhorou A média salarial foi de R$ 531,53 para R$ 796,27 e o índice, que antes era de 0,674, subiu para 0,724 mas ainda assim, é preciso economizar Vocês conseguem viver com o salário que todo mundo junta no final, a família? Sim, ela é razoável, mas graças a Deus também não tem o que reclamar apesar de a gente vai levando, o importante é que todo mundo está com saúde e está bem, graças a Deus A longevidade manauense também subiu, de 68 para 74 anos O índice foi de 0,727 para 0,812 Dona Cercina, por exemplo, com 77 anos, ultrapassou a média Joga dominó, ele joga sinuca, né? Quem não faz outra atividade E só convivência que a gente tem uns com os outros e conversa, parece que todo mundo é uma família só, né? Então é muito bom viver mais Mesmo com todos esses aumentos no IDH, a capital amazonense ainda é a última colocada no ranking das regiões metropolitanas mas foi a que mais melhorou no índice Manaus foi a cidade que teve o melhor desenvolvimento nos últimos anos no índice do IDH Saltou de 0,585 para 0,720, um aumento de 23% e se aproximou da primeira colocada no ranking, que é São Paulo, com 0,794 A diferença entre São Paulo e Manaus caiu de 20% para cerca de 10% Para este sociólogo, a melhora no IDH reflete diretamente na população A medida que você tem uma longevidade, a medida que você tem emprego e renda a medida que você melhora a sua escolarização certamente você cria uma massa crítica de pessoas, de cidadãos que vão buscar ainda mais nos serviços públicos a melhoria da qualidade desse serviço Eu acho que o IDH aponta nesse caminho Apesar da aparente melhoria, a desigualdade salarial em Manaus ainda preocupa Em alguns setores, a média salarial é de quase 8 mil reais enquanto a menor não chega a 200 É uma pena que essa pesquisa foi até 2010 Portanto, nos últimos quatro anos a gente não tem medido se houve ou não mais crescimento Eu acredito que teve crescimento sim do IDH Aliás, alguns critérios utilizados pelo IBGE, por exemplo Eu questiono principalmente a particularidade regional Acho que isso deveria ser avaliado principalmente na hora de se medir o índice de desenvolvimento humano Principalmente no que diz respeito à longevidade, por exemplo A gente não tem como comparar quem mora aqui na capital amazonense Os longevos de Manaus como os longevos lá de Maués Então, a particularidade regional é fundamental na hora desse tipo de pesquisa No entanto, são coisas que vão evoluindo ao longo do tempo Fato é que Manaus tem crescido sim, a gente observa No entanto, é uma cidade que tem crescido a custas de muitas invasões E isso traz para a gente um problema sério Um problema social que tem reflexo nesses números Nos últimos dez anos, até 2010, nós tivemos aqui enormes invasões Vou citar duas delas que se transformaram em bairro nesse período Grande Vitória e Nova Vitória Marcela Asmar Pois é, Amaral, são 11 horas e 30 minutos Mas essa pesquisa aí, esse resultado, traz vários fatores positivos Principalmente a possibilidade A viabilidade que antigamente as famílias não podiam ver Não imaginavam que seus filhos pudessem ter uma boa educação E sempre pensavam que, por exemplo, o nível superior era um sonho distante Hoje não Hoje ele está mais perto do que nunca aí dentro das casas A possibilidade de você se formar no terceiro grau Ter um emprego melhor Ter um melhor, trazer um pouco mais de renda aí para dentro das casas E principalmente, tudo isso traz uma preocupação maior com a saúde De você ter realmente aí essa descontração Esse lazer E pensar que a melhor idade Eu costumo dizer, eu prefiro esse termo A melhor idade É uma idade sim É uma idade de alegria É uma idade que pode ser produtiva Desde que não seja obrigatória a produção Mas pode ser produtiva E principalmente, quem está nessa idade Saiba que ainda tem muito tempo pela frente Né, seu Arthur? Está lá em casa assistindo aí a gente Meu papito que tem 77, vai para 78 anos Pensa, quer parar, Amaral? Quer parar não Ainda tem muitos planos pela frente aí E com certeza vai conseguir realizar muitos deles, Amaral? Achei muito pertinente seu comentário, Márcia Lasmar No que diz respeito a esses investimentos na qualidade de vida Queria aqui destacar, por exemplo A construção de centros de convivência da família Esses locais são interessantíssimos do ponto de vista da ocupação de quem chegou na terceira idade E também do envolvimento da família com atividades lúdicas, com atividades culturais Tudo isso ajuda no desempenho do IDH E é fundamental que esses projetos sejam ampliados Você também falou na educação Eu digo mais, a educação de tempo integral é fundamental também para o aumento do IDH amazonense Especificamente falando da capital que é Manaus Essas escolas dão a oportunidade aos alunos de ter, por meio da educação pública O acesso de qualidade a uma faculdade pública também E se quiser, a uma faculdade particular Por meio de financiamentos que existem hoje Linhas de crédito que existem hoje para esses alunos de baixa renda É escola, faço questão de dizer É centro de convivência da família De rico para quem não tem tanto dinheiro assim E é escola de rico para quem também não teve tanta oportunidade assim E que tem por meio da educação e da convivência humana 11h32, Marcinho Amara, olha só, a gente vai falar agora da nossa cidade O prefeito Arthur Neto admitiu que ainda tem muito o que melhorar em Manaus E foi durante uma reunião com o senador eleito, Omar Aziz Vamos ver aqui na tela O prefeito comentou o resultado da pesquisa sobre o índice de desenvolvimento humano do município E admitiu que há muito o que melhorar O que a gente não tem é recurso para fazer face a todas as necessidades que devem ser preenchidas Nem a gente tem tempo para resolver todos os problemas que estão acumulados há décadas Mas a gente tem, sem dúvida alguma, muito boa vontade para fazer aquilo que é possível fazer Segundo Omar, no Senado, ele vai tentar buscar recursos que ajudem a melhorar a qualidade de vida em Manaus Nessas questões que se tratam de importância para a cidade de Manaus Ele vai contar com o senador, por isso esse meu compromisso Mas quero discutir, sim, quero debater esses temas Temas que não devem ser só problema do prefeito da cidade Investimentos em transporte público vão ser prioridade A capital tem uma das tarifas mais caras do país E a qualidade do serviço oferecido pelas empresas ainda deixa a desejar O trânsito também precisa de intervenções e novas alternativas para diminuir os longos condicionamentos Olha aí, uma boa notícia aí que a gente traz E principalmente trazendo aí uma ressalva Manaus não pode aí se autossustentar Claro que tem seus recursos, mas precisa dos recursos federais Para poder seguir em frente aí, principalmente trazer mais melhorias A gente acabou de trazer uma boa notícia aí sobre o índice de desenvolvimento humano Mas a gente tem que tentar cada vez mais trazer mais melhorias E uma dessas melhorias é o transporte público que precisa de atenção, Amaral Olha, eu observo, quando a gente observa, por exemplo, um senador eleito E o prefeito de Manaus fazendo uma aliança pela capital Eu acho isso muito positivo E digo o seguinte, o estado do Amazonas não tem que ter oposição e situação Quando o assunto é a melhoria social Quando o assunto é a melhoria urbana Quando o assunto é o crescimento do estado, é o crescimento da capital E a descentralização da renda para o interior do estado Não dá para a gente ser situação Não dá para ficar do lado do governo federal Enquanto não vem recursos para melhorar, por exemplo, a mobilidade urbana Isso é um assunto muito sério E que diz respeito a toda a bancada amazonense que está em Brasília Digo mais, não é só uma obrigação da bancada amazonense Porque a região norte em si já tem um problema sério que é o isolamento O norte já tem uma oposição natural, meu amigo Parece que nada vem para cá Parece que o Congresso Nacional não trabalha para o norte Faz ideia para o Amazonas Porque se trabalhasse, a gente não precisaria ter ampliado e prorrogado o modelo Zona Franca de Manaus Observe bem, e é por aí que a gente vai trabalhando O BNDES, que é quem também financia projetos como esse de mobilidade urbana Que poderia, por exemplo, ter financiado projetos para que a gente não tivesse terminais sucateados Terminais de ônibus sucateados como os que a gente tem hoje na capital amazonense Mas o BNDES, que é gerido pelo governo federal Consegue financiar empreendimentos privados Consegue financiar a construção de portos em Cuba Tudo isso precisa ser revisto E só vai ser revisto a partir do momento em que nós tivermos uma bancada atuante E principalmente, isso é fundamental E eu faço uma avaliação como cidadão Não apenas atuante, mas combativa a esse tipo de prática É o que precisa acontecer A gente vê hoje o esforço de um prefeito Que tem tido uma boa administração Ninguém confiava no prefeito Arthur Neto Ah não, mas ele só sabe legislar Na hora de trabalhar no executivo vai ser um desastre Tem trabalhado E eu lembro disso porque antes mesmo dele se candidatar a prefeito Nós o entrevistamos aqui E ele dizia que um dos principais desafios de Manaus Seria a aquisição de recursos para cuidar de áreas prioritárias Como abastecimento de água e mobilidade urbana E hoje a gente observa o problema da mobilidade urbana Meu amigo, mobilidade urbana é o seguinte É você que está aí na zona leste de Manaus Lá no Nova Vitória e no Grande Vitória De onde nós recebemos inúmeras ligações Pegar um ônibus bom e chegar ao centro da capital para trabalhar Sem passar duas horas num congestionamento em um veículo quente E que muitas vezes prega pelo meio do caminho Mas não é só isso, não é só pegar um ônibus Que tenha a qualidade de levar de um ponto a outro Com comodidade, com conforto É também dar dignidade às pessoas com deficiência Que hoje na capital amazonense não tem uma calçada que preste Então são situações assim que precisam mudar E que para mudarem requerem recursos E esses recursos em boa parte vem do governo federal Que precisa fazer a parte dele Precisa olhar mais para o norte do país Precisa olhar mais para o estado do Amazonas Que tem uma grande floresta aqui em pé E que tem um modelo de desenvolvimento econômico Que não pode ser simplesmente a única solução para os nossos problemas Aliás, a zona franca de Manaus não é a única solução Nós precisamos de recursos para desenvolver outros polos Polos de incentivo Que promovam o desenvolvimento econômico para o interior do estado E para a região metropolitana de Manaus Quando se avalia o IDH de Manaus Não está se avaliando unicamente capital Nós falamos de Manaus hoje, da Grande Manaus Nós estamos avaliando Manaus e outros sete municípios Então observe bem Que o nosso IDH, por exemplo, é medido Pelo que acontece em Presidente Figueiredo Pelo que acontece em Rio Preto da Eva Aqui em Iranduba Aí a gente vai aqui para Iranduba É um exemplo que eu gostaria de citar Porque semana passada nós mostramos aqui Uma escola caindo aos pedaços É problema de administração E às vezes aqui a gente bate tanto no prefeito Mas o prefeito, por exemplo Precisa de repasse federal Para poder conseguir construir escola, dar manutenção Tem que fazer isso E precisa por meio de repasse federal E por que isso é tão difícil, né? A gente às vezes observa e percebe que há um tipo de embargo Ah, não vou engessar aquele prefeito Porque eu não quero mais que ele ganhe a eleição Meu amigo, a eleição é o de menos O legislador público, o administrador, o executivo Tem que trabalhar para o povo E se o povo está no centro das atenções Todos devem trabalhar igualmente Com o mesmo esforço É assim que se faz política É assim que se une A questão do ponto de vista do cidadão Faço essa análise 11h39, quero uma cidade melhor, viu diretor? Queria ver uma cidade bacana Que o motorista não tivesse que passar Horas e horas se estressando no congestionamento E depois horas e horas de frente ali com o médico especialista Para tratar ele de estresse De problema cardíaco É lamentável isso Queria ver uma cidade Volta aquela imagem lá do terminal da Constantino Nery Queria ver uma cidade que não tivesse mais esse terminal Sucateado Onde as pessoas estão ali se aglomerando Tentando pegar um coletivo Mas que dificuldade é para o usuário do transporte Por passageiro, olha Se aglomera aqui Fica se encostando em colunas velhas Enferrujadas Muitas vezes vítima de assalto De batedor de carteira É uma situação complicada Nós não podemos submeter O cidadão que paga os seus impostos A uma situação como essa degradante E para que isso Não aconteça A gente precisa ter uma divisão Justa Do que o governo federal arrecada Que são os nossos impostos Hoje nem sequer a SUFRAMA Tem mais autonomia Até o governo federal Hoje Manda na SUFRAMA E não é por menos Que a gente tem hoje Hoje não está mais Tanto Mas se a gente for procurar Vai encontrar Porque a parte maior Do distrito industrial Está sendo asfaltada Mas meu amigo Tem empresa Que está praticamente no isolamento Porque o recurso não vem Para a melhoria Da malha viária Do distrito industrial Tão fundamental Coisas Do governo federal 11h41 Marcia Lasmar Vem aí Trazendo uma dica Para você Que nos acompanha Marcinha contigo Amara Olha só essa dica Que eu tenho para dar Para você que está em casa Quer emagrecer De maneira rápida Dá uma olhada aí Veja como é fácil Eu estava muito acima Do meu peso As minhas roupas Já não me serviam mais E eu tentei vários tipos De dieta Mas nada funcionou Até que um dia Eu vi a propaganda Do Lipomax na TV E pensei Eu vou experimentar Eu fui na farmácia Comprei o shake Comprei comprimidos E comecei a usar Incrível Em pouco tempo Emagreci 6kg Olha como eu era E eu vou emagrecer Muito mais Viu só? Entre em forma Tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shape O Lipomax Plus Age no controle E redução do apetite Na eliminação Da gordura abdominal E na queima das calorias Ajudando na redução do peso Além de melhorar O funcionamento do intestino Tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shape Você emagrece 5kg Ou mais Em pouco tempo A venda em todas as farmácias E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem A linha Lipomax Tem a garantia de qualidade Dive com o Farma Não aceite outro Amaral Volto com você Tudo bem São 11 horas e 42 minutos Diretor Enquanto a TV Me der esse espaço aqui Para falar Eu vou falar Porque eu sei o que acontece No interior Eu sei o que acontece Na periferia da capital amazonense Eu convivo diariamente Com essas situações E vou continuar falando Caboclo tem que ser muito bom Para questionar aqui Aquilo que eu digo Porque eu tenho conhecimento De causa Sabe De andar pelas calhas Desses rios aí E ver muita coisa Que precisa ser mudada Coisas que precisam ser mudadas Questões sérias Que estão sendo esquecidas E que o governo federal Vira de costas A gente precisa Atentar para isso Você de casa Obrigado pela audiência São 11 horas e 43 minutos Este é o Agora O programa da comunidade O que é isso? Já vai começar a faltar luz De novo Estava falando Governo federal Me falta luz Rapaz Vocês inventam Cada brincadeira Que eu vou dizer Olha Vai dizer Que aí o Carlinhos Começa a se tremer Aí o Cristiano Começa a apertar botão Lá de luz Aí a Marcela Fica igual Uma doida aqui Correndo Olha Para cima e para baixo Marcinha Te vira aí Marcinha Está na hora Do segredo do cofre Eu estou aqui É para isso Bate Bate de novo Para ser pega De surpresa Foi uma correria danada Mas a gente está aqui Está aqui Eles estão aqui Eu e você De casa também Ligando para a gente Para o 3307 3954 3307 3954 Agora gente Aqui dentro Tem um Samsung Galaxy Com oferecimento Da Bruno Celular Que tem assistência técnica Especializada E fica lá na rua Leu Vegil do Coelho Você aí que está Do outro lado Você aí que está No Nova Esperança Atenda ali Com emoção Para o diretor Poder te dar Uma super dica Alô Opa não Ainda Mas não pode ser Com aquela emoção Do Pablo Porque não pode ser Chorando A parada A sorpresa Não pode ser Com sofrência Minha gente É com alegria Não é com sofrência Não Vamos ver agora Aqui a sofrência Alô Oi Márcia Está sofrência Não pode ser Com sofrência Eu vou tentar de novo Eu quero grito Vamos lá Alô Oi Márcia Uhul Valeu diretor Valeu Valeu O que é que eu estou falando Com a Stephanie Stephanie Tudo bem Stephanie Como é que estão as coisas No Nova Esperança Está bem Está Já a dica aí Para a Stephanie Que a Stephanie Está na sofrência O número par Atenção Stephanie O número par Não é o número 2 Me diz os números Vai lá 3 3 4 4 7 Número 7 Mais um número 5 E o número 5 Atenção Não acertou Estefani lá do Nova Esperança Passou perto Passou perto Passou perto Diretor Não O Carlinhos está respondendo Não passou não A gente sai lá do Nova Esperança E vai lá para o Tancredo Neves O Carlinhos O Carlinhos que está respondendo Porque ele já sabe Que ele é um querido Não acredito Que o Carlinhos já sabe Ah pá Você não sabe Ele da Missa a metade Eu mesmo Já arranquei 3 unhas E ele ainda não me disse Nem o número Tancredo Neves Eu quero alegria Aí do outro lado Alô Alô Ah Pabllo Minha filha Como é teu nome É o Austin Tancredo Neves Hã? É o Austin Ah não é Pabllo não Austin É o Austin Né? Tá bom Vamos lá Austin Me dá 4 números Bota a dica de novo Hã? Bota a dica de novo Não vai ter dica não Olha Tu atendeu na sofrência Vai no teu chute Vai chute Chuta aí Chuta aí 4 números Ai 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 Bota 3 aí Botei o 3 5 5? Bota o 5 5 1 Número 1 É Qual foi o último diretor? Foi 7 o Austin O último número? É 7 Número 7 Atenção Errou o Austin Meu filho Ah sorpresa Eu vou lá pro Armando Mendes Eu não quero sorpresa Eu quero alegria Vamos lá Alô Oi 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 E aí Tudo bem aí? Tudo Tudo ótimo Com quem é que eu tô falando? Do Marcelo Marcelo Beleza Marcelo Tudo ótimo De onde é mesmo Marcelo? Tá querendo Neves? Armando Mendes Armando Mendes Já falou com a gente né Marcelo? Já Já tô lembrando do Marcelo Armando Mendes Vai lá Marcelo Diz aí quais são os teus números Três 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 Oito Oito Cinco Cinco Quatro Quatro? Isso Eu acho que não ligou não Não sabia que última era ímpar Olha só os dois últimos números são números ímpares Águas claras Vou falar com águas claras Eu quero alegria pra poder ganhar a dica do diretor hein Alô 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 As águas estão escuras por aí que ninguém responde Alô Oi Márcia Alô bom dia É A Maral tá querendo participar da brincadeira Tô juntando daqui Alô bom dia Com quem é que eu tô falando? Com o Felipe Felipe Vamos lá Felipe Quatro números Quatro números Eles não se repetem O segundo número que é um número par não é o número dois O diretor já disse Vai é contigo Felipe Um Um Quatro Quatro Três Três Cinco Cinco É E o número cinco Felipe não acertou lá do Águas Claras Onze horas e quarenta e oito minutos aqui dentro deste cofre Tem um celular Samsung Galaxy Com oferecimento aqui ó Da Bruno Celular Que tem assistência técnica especializada Ele fica lá no Vigil do Coelho Tem gente na linha De onde é que é? Foi o bairro diretor Não disse Atenção Quero alegria Alô Oi É Luiz Carlos daqui do Petrópolis Luiz Carlos tá tudo bem aí Petrópolis? Tá tudo bem graças a Deus Tá graças a Deus minha Nossa Senhora do Céu Quais são os quatro números? Ah Luiz Carlos meu amigo Luiz meu filho você tá bem Você podia ter almoçado antes meu companheiro Eu vi que você tá com alguma dor de deite Alguma coisa não né? Não não Tô estudando pra uma prova aqui Tá estudando pra uma prova Merece uma dica Porque tá estudando pra uma prova diretor Vai lá diretor Dá uma dica pra ele Que ele tava estudando Não Ele disse que não vai lá Me diz aí Teus quatro números Vamos lá É três Número três Cinco Número cinco Quatro Quatro Mais um número Fala 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 E o número um atenção Volta pra estudar meu filho Volta pra estudar porque não foi dessa vez A gente vai lá de Petrópolis A gente vai lá pro Japi Tudo ali na zona sul Alô Oi Oi Foi um oi animado Foi melhor que o do estudante aqui hein Com quem é que eu tô falando? Elisângela 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 Japi um ou dois? Japi um Japi um O vizinho lá do Japi um dois Onde eu morei muito tempo ali perto do quarenta Vamos lá Elisângela Diretor vai dar uma dica Dá mais uma dica aí diretor Dá uma dica aí pelo dia Elisângela atenção O último número que é o número ímpar Não é o número sete Ele já disse que o segundo número Que é o número par Não é o número dois Atenção Elisângela é contigo Diga meus números Três Três Cinco Cinco Sete Sete E nove E o número nove Não foi Dessa vez Elisângela do Japi Não acertou Mas quem acompanha o programa da comunidade Sabe que o diretor dá várias dicas E hoje ele já soltou um pouco mais das dicas aí hein São onze horas e cinquenta e um minutos A gente vai pro rápido intervalo comercial Não saia daí A gente volta já já hein Até já Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto